Galera, você que quer tomar com o de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de peixe, poder luxo. Fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na descrição do vídeo. Chama na cara top, Xbox da antiga geração. Beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. E aí rapaziada YouTube, estamos com mais um vídeo do canal Marcão Gamer. Rapaziada, no vídeo de hoje, vou estar ensinando a vocês como estar transferindo bolsa para qualquer traje, beleza? Você que pegou aquela bolsa top do diretor ou bolso de golpe das bolsas e quer transferir para outra traje, acompanha o vídeo aí que você vai conseguir fazer isso hoje. Você vai conseguir transferir a bolsa hoje, beleza? Galera aí, é muito fácil fazer totalmente solo, beleza? Estou numa sessão de convite de convite sozinho rapaziada, o momento é solo. Vamos lá então. Galera aí, vamos abrir minha legislação, vamos colocar o traje que a gente quer que pegue a bolsa. No meu caso, esse tinha um azul aqui rapaziada, beleza? Esse traje eu quero que pegue ele a bolsa. Vem aqui no paraquedas, a gente tem que pegar a mochila de paraquedas, a mochila de Israel. Vamos ativar a mochila de Israel, vem aqui no paraquedas, vamos salvar o traje em qualquer slot ou pode inscrito no slot que você tem o traje mesmo, beleza? Eu vou falar no mesmo slot que está o traje rapaziada. Salve a compra aqui de Israel, salvou, beleza. Sai aqui agora, verificação de novo, vesti-lo e vamos colocar no traje que está com a bolsa, beleza? O traje que está com a bolsa. No meu caso, esse traje aqui ó, bolsa branca, beleza? Essa bolsa aqui galera, eu peguei quando funcionava ou no diretor, beleza? Atualmente, infelizmente ainda não funciona, não tendo um novo método diretor, não funciona mais, beleza? Infelizmente. Mas vamos lá então galerinha, colocou o traje que está com a bolsa, pegou o indicador Isolibus, vamos subir aqui galera, vamos pegar uma altura considerável, é essa loja de massa aqui rapaziada, ó, pegou no mapa aqui, é essa loja de massa aqui rapaziada, a única loja de massa que tem no mapa, beleza? Tem essa loja de massa aqui, tranquilo? Vem aqui, salvou o traje paraquedas, colocou o traje com a bolsa, subiu o indicador Isolibus, vamos pegar uma altura considerável aqui galera, uma altura bem boa que a gente consiga fazer isso aqui da bolsa, vamos subir bem considerável aqui ó, subiu uma altura boa, vamos aqui ó, tranquilo, vamos pular o paraquedas, abre o paraquedas, menos estiração, estilo e coloca no traje galerinha, que está com o paraquedas Isael, no meu caso é aquele chão azul lá, full blue, beleza? Fica em cima dele ali, não clica no traje, fica só com ele em cima, fechou? Vamos falar aqui ó, quando o personagem estiver quase perto do chão, estiver quase caindo aqui ó, quando estiver perto do chão, você confirma no traje do ministração, confirma ó, valeu rapaziada, galerinha, o personagem caiu no chão, tira o paraquedas aí galerinha, já retornamos com a nossa bolsa, beleza? No traje, pronto rapaziada, a primeira parte está 100% completa, agora galerinha, vamos para a segunda parte de salvar a bolsa no traje, beleza? Vamos pegar no K2 que está ó, ou no K2 é opulso, tá galera? Trocando no K2 dá certo também, pegou no K2 aqui, vou marcar a loja de massa aqui, só para não se perder, tá galera? Só para não dar pobreza aqui, marcou aqui então a loja de massa rapaziada, vamos aqui então ó, vamos pegar no K2 aqui, vamos subir bem alto galerinha, agora é diferente o método, não é uma coisa não tá rapaziada, sobe um pouco, sobe uma altura considerável, uma altura que seja boa para vocês, beleza? Uma altura bem alta mesmo, para vocês conseguirem fazer o, conseguir, é ó, pulou da Liga do K2 ó, abre o paraquedas e vamos, é, controlar o personagem até a loja de massa rapaziada, não deixa cair muito lento assim não rapaziada, pode deixar cair um pouquinho mais ó, tá muito alto, quando a forma dessa primeira vez eu tô achando que vai dar certo rapaziada, vamos lá então ó, deixa ele cair um pouquinho aqui ó, tranquilo, eu te mostro aqui na frente já, vamos lá rapaziada, tem que fazer com calma rapaziada, tem muita paciência no sineto aqui, esse sineto aqui é meio chato de fazer rapaziada, caiu aqui ó, certinho vou separar, certinho vou separar, vamos lá, tá certo rapaziada, o meu deu errado de primeira, de primeira eu deu errado, normal rapaziada, tranquilo, não deu problema nenhum, deu errado, vamos pegar na Liga do K2, quando a minha Liga do K2 foi destruída, eu recuperei ela, eu vou ter que esperar 4 minutos rapaziada, então vou dar um cortezinho no vídeo aqui, a minha tem que esperar 4 minutos, voltei aqui rapaziada, galerinha, quando a minha Liga do K2 foi destruída, eu tive que recuperar ela, eu recuperei, mas tive que esperar 5 minutos, 4 minutos para recuperar, para chamar ela de novo, o que que eu fiz então, eu registrei como chefe, e chamei um buzzer, tá galera, chamei um buzzer, é muito mais fácil, muito mais rápido de fazer, fechou, dá certo também, mesma coisa rapaziada, marca a Liga do Máforo ali, vamos subir com o buzzer aqui ó, tranquilo, mesma coisa, mesma coisa a gente fez com o K2, tá galera, só muda o veículo, vamos lá então, calma pra vocês, dá certo com os dois, com a MK2 e com o buzzer, beleza, os dois dão certo também, só muda o jeito de fazer só, fechou, a gente vai dizer não, a gente vai fazer a mesma coisa rapaziada, só muda o jeito de subir, só que é um MK2, um está mais rápido e o outro demora para subir, subiu uma altura boa com o buzzer aqui, vamos aqui ó, um pouquinho mais alto só, pulou do buzzer, beleza, abre o paraquedas, pronto rapaziada, só controlar o personagem agora, até na loja de máscara, beleza, só controlar o personagem, fechou, rapaz, faz com calma, tranquilo, tenha paciência que se meta que você consegue rapaziada, não é difícil de fazer rapaziada, só é chatinho, se você ter a, se você praticar mesmo, praticar mesmo, uma de vocês rapaziada, treina naquele, era de pegar o paraquedas que eu postei esse dia, o paraquedas da Junk Energy, tendo aquele método, que vocês vão, vão pegar o jeito desse aqui, chega lá, vocês vão estar bem, vocês vêm ver esse aqui, beleza, caiu aqui rapaziada, vamos aqui ó, caiu aqui, sentindo para o direito, sentindo para o direito de separar, sentindo para o direito de separar, pronto rapaziada, mais um, é, mais uma bolsa completa, fechou, completinha, tranquilo, pronto rapaziada, esse traje, salvou o seu traje, pronto rapaziada, já está pronto, só sair aqui do lado de roupa, vem aqui ó, anti-tração, estilo, antes de ficar no traje que a gente fez, o full blue, pronto rapaziada, galerinha, esse traje aqui, não é pro gato rapaziada, se você curtiu o vídeo, repita na botão de like, inscreva no canal, compartilha com os amigos, ativa os notificações, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, então muito rapaziada, qualquer dúvida, pode deixar contato comigo, que eu resolvo para vocês, beleza, galerinha, como eu vou falar para vocês aqui, essa bolsa aqui, ela não é bugada, tipo que tem bolsa que vocês pegam aqui no jogo, que não conseguimos dar, vamos tentar aqui ó, prestação ó, vamos dar o traje ó, tranquilo, aí beleza que eu fiz esse dia, e voltou rapaziada ó, daí cola de novo ó, voltou, pronto rapaziada, galera, então até pra vocês, galerinha, tchau, tchau, obrigado, tamo junto, galera.